Finalmente, a gigante Amazon lançou nesse dia 8 de agosto de 2023 o seu novo cartão de crédito na bandeira Mastercard em parceria com o Banco Bradesco, tá galera? Então fique muito atento nesse vídeo, pois vou te mostrar alguns benefícios exclusivos que esse cartão de crédito da Amazon em parceria com o Bradesco te oferece, tá? Então se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial, já vem comigo deixando aqui abaixo seu like. Se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. E sem enrolação galera, indo direto ao ponto, vou compartilhar com vocês o lançamento do cartão de crédito Amazon que foi liberado hoje, dia 8 de agosto de 2023 para todos, tá? Lembrando que isso não significa dizer que você está aprovado. Basicamente você vai preencher a proposta e posterior ele vai para análise para saber de fato se tem algum limite pré-aprovado para vocês. De cara, já quero te adiantar que esse cartão está com alta taxa de aprovação, até por conta da liberação seante do dia dos pais, né? E eu tenho certeza que esse cartão vai ser um sucesso de aprovação por conta dos benefícios que ele oferece, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês alguns benefícios que esse cartão de crédito oferece. E vou deixar aí do lado o QR Code para você apontar a câmera do celular e em seguida ser direcionado para o aplicativo da Amazon para fazer o seu cadastro, tá? Onde você vai informar o seu documento, CPF, o CEP do seu endereço e também qual sua profissão e a renda. E aí é só seguir todo o passo a passo que ele te dá a resposta na hora, informando se você foi aprovado ou negado para esse cartão. Bom pessoal, como vocês podem ver, já estou aí na tela do meu computador e aí nessa página você confere o cartão de crédito da Amazon, né? Como vocês podem ver, é um cartão de crédito na bandeira Mastercard, onde você participa de todos os benefícios exclusivos que a Mastercard te oferece, né? Principalmente o programa Mastercard Surpreenda, que é um sucesso, galera. Bom pessoal, nesse exemplo para mim ainda não está aparecendo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tem a opção em breve você poderá solicitar esse produto. Porém aí do lado, né, tem esse QR Code, onde você vai estar apontando a câmera do seu celular, né? E fazer o scanner e em seguida você será direcionado para o app da Amazon para solicitar o seu cartão de crédito. Como falei anteriormente, você vai estar preenchendo todo o passo a passo que ele vai te pedir, tá? Pode você clicar em solicitar e aí você vai informar seu documento, CPF, CEP, profissão, nome da sua mãe e também o valor da sua renda, ok? E sem enrolação, pessoal, aqui está alguns benefícios que esse cartão de crédito oferece. De cara aqui, temos anuidade grátis, né? Lembrando que esse cartão é emitido pelo Bradesco e essa anuidade grátis chegou mesmo até nos surpreender, né? Porque geralmente todos os cartões de crédito aí que são emitidos pelo Bradesco cobram uma taxa de anuidade, galera. Então confesso para vocês que fiquei surpreso com essa anuidade grátis aí no cartão Amazon, tá? Então já é um ponto positivo aí nesse cartão. Ganhe 3% de volta em pontos na Amazon. Ganhe 2% de volta em restaurantes e farmácias, além de entretenimentos, viagens e compras internacionais. Ganhe 1% de volta nos demais estabelecimentos, como posto de gasolina e outros. Parcelamento estendido em até 15 vezes sem juros, né? Lembrando, galera, que esse parcelamento estendido acredito que seja apenas dentro do site da Amazon, né? E aí você vai ter esse benefício, essa facilidade principalmente se você costuma comprar muito aí dentro do site da Amazon. Então esses são alguns principais benefícios que esse cartão te oferece, tá? Lembrando que com certeza, como ele foi lançado antes do Dia dos Pais, será um sucesso de aprovação e também será um sucesso de vendas aí o site da Amazon, por conta do Dia dos Pais. Tá aí, pessoal, lançamento do cartão de crédito Amazon em parceria com o Bradesco na bandeira Mastercard. Hoje, dia 8 de agosto de 2023, você já pode estar solicitando através desse QR Code o seu cartão de crédito, tá? Lembrando que você vai passar por aí uma análise de crédito e se possível você será aprovado aí nesse cartão, que geralmente costuma liberar bons limites iniciais. Então foi bem estratégico a Amazon, né? Ela decidiu estar liberando esse cartão antes do Dia dos Pais e com certeza vai ter sucesso de aprovação e também será um sucesso de vendas o site da Amazon por esses dias, né? Devido aí o Dia dos Pais. Então se você não conhecia esse cartão, que inclusive já estava sendo liberado aí para várias pessoas através de convite, agora foi lançado oficialmente para quem quiser solicitar, tá? Lembrando mais uma vez que o parceiro desse cartão Amazon é o Banco Bradesco, né? Que está fazendo a emissão desses cartões. E se você foi aprovado nesse cartão, comenta aqui abaixo qual foi o limite liberado para você. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá bom? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você participar e interagir de forma totalmente gratuita. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.